A polícia militar acionou a equipe com o guincho do terceiro BPM para fazer a remoção do veículo Prisma no local onde foi encontrado capotado em uma das estradas vicinais que dá acesso à comunidade de Fazenda da Barra, no interior de Pato Branco. O carro que estava capotando sofreu danos materiais de grande monta e ao ser desvirado pelo guincho da polícia militar, deu para se ter uma ideia ainda maior dos danos provocados no capotamento. O proprietário do veículo, o haitiano Jean Joseph, está há 10 anos no Brasil e ainda assustado com o acontecido. Conta como foi que os marginais agiram. Tem dois rapazes que me chamaram pelo aplicativo. Ele está no posto Tiglão. Eu fui no posto Tiglão buscar ele. Ele colocou destino até Novo Bairro, Novo Horizonte. Quando eu levar ele, quando eu chegar no industrial, ele pedir para mim, ele vai passar para buscar uma menina no bairro industrial. Quando eu chegar lá, ele vai buscar uma menina. Os dois piados sentados atrás de mim, ele colocou uma faca na minha pescoça. Ele colocou uma faca na minha pescoça e pediu para mim dar cartela. Para ele, chave do carro. Eu estou com faca no meu pescoço, eu dou a chave do carro e cartela para ele. E todo momento, com muita violência, ameaçando praticamente degolar o senhor aí. Foi isso que fizeram. E aí, depois que eles pegaram sua carteira, chaves do carro, o que eles fizeram? Depois ele pegou minha carteira, o carro do chave, ele pediu para mim, saiu do carro. Eu saio do carro, ele pegou o carro e foi embora. A boa notícia é que os dois criminosos já estão presos. Após diligências e um trabalho das equipes de RPA e do Serviço Reservado de Inteligência do 3º BPM, os assaltantes foram localizados e presos. Eles foram entregues na 5ª SDP, onde serão submetidos ao devido processo legal.